Tivemos mais um episódio envolvendo o jogador do Flamengo, né? O Wesley teria agredido no domingo um rapaz num quiosque na Barra da Tijuca. O rapaz estava lá com o olho inchado e tal. Fez um B.O. porque teria sido ameaçado de morte. Enfim. Estaria tirando uma foto. O Wesley não gostou. O cara falou que não estava tirando foto nenhuma. Enfim. E agora o Wesley vai ter que responder esse B.O. que está registrado na delegacia na Barra da Tijuca. E o Flamengo tem mais um episódio na história. Eu até li a coluna de alguém que cobre Flamengo falando que estão esperando que o Tite dê um corretivo no Wesley, que o Tite converse com ele. E tem que ser o Tite mesmo, né? Porque se for colocar na mão do chefe maior do futebol, que é o Marcos Braz, qual o moral que ele tem, né? Qual o moral que ele tem? São quantos episódios já, Túlio? Já perdemos a conta, né? Olha, André, num passado recente, eu acho que é o quarto, né? Teve o soco do preparador físico no Pedro, teve a briga do Gerson com o Varela, e teve o Marcos Braz, que eu estou lembrando desses três. Se tiver outro, o pessoal do chat pode ajudar. O do Pedro é o do preparador físico lá, né? Isso. Então o Wesley vai ter que responder agora. Ahn... 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 Ahn...